Eu, lá vou eu, sou um portadão e sou um fã de verdade Lá vou eu, sou um titão, sou um fã da cidade E naquelaquela também, na tarde eu me joalei O Brasil eu fechava, na pesquisa, na emoção Mas o alto do meu coração, foi o sarapão Deus Arrugouъ, eu sei você, as tendas em cima Meu senhor eu vou até A rua é legal, o professor é especial Você quando o caminho for, sou um portadão Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai hayat Eu é o Papaiú, cristal, me fama, esse é o Papaiú Tem tudo pra me dar, em saber Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai E o cristal, e o cristal, e tem garrafa pra vender É tudo pra ficar legal, e dá um lugar venido a apertar As guardas do seu rio, e tem alguém o ferido no salite Pisos reais, pirrados, atueiras Hoje o compadre vai cantar, o compadre vai cantar Minhas piratas do caldo, sobropando, na dor do céu Na rua de papel, eu não posso fazer Eu sou o doutor da pedra, eu sou o doutor da pedra Mas o anjo são baratas do seu rio Eu quero mais, quero ser derrubi E pra hoje brincar, e que o bicho vai ganhar Eu sou o doutor da pedra, eu sou o doutor da pedra Mas o anjo são baratas, eu quero mais Eu sou o doutor da pedra, eu sou o doutor da pedra E que o bicho vai ganhar, morreu